Chegamos a questão número 20, a última questão do raciocínio lógico, matemático, da prova para a Câmara de Natal, que foi reaplicada nesse dia 30 de julho, para assistente legislativo, Banca Funcerne, tá certo? E mais uma vez aí, sempre agradecendo você que está chegando aí agora, você que está assistindo, conhece o meu canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, que não precisa pagar nada, deixa o seu like aí, e claro, depois deixa o seu comentário, quando terminar de resolver essa, né, e as questões que você assistiu, o seu comentário é muito importante, dizendo se você achou, se achou difícil, se achou fácil, se fez a prova, se acertou, se você errou, beleza? E claro, se você puder, não deixe de ser membro do nosso canal, beleza? Por muito menos de uma metade de uma passagem de ônibus municipal, você pode ser membro, por mês, planozinho de 2,99, você apoiar o canal, se quiser, tem outro plano também, tem outro plano também, você vê qual que se adequa para você, e por mês, você pode ser membro, e deixar de ser membro quando você quiser, mas eu sei que não vai fazer falta para você, que Deus te abençoe muito. Vamos resolver a questão número 20, é uma questão que, aparentemente, aí, para quem está fazendo a prova, imagino, né, pode assustar um pouquinho, parece aquelas coisas de psicotécnico, né, para quem vai fazer a prova do DETRAN, e tive um tanto quadradinho que ia estar cansadamente os olhos, porque tem muita coisa na prova que exige do candidato. Diz o seguinte, observe as figuras a seguir, aí nós temos SI, gente, está um pouquinho fininho, tá, assim, pequena a letra, não consegui aumentar aqui, porque eu peguei da prova direto, botei para cá para resolver logo, sabe? Então, assim, mas dá para enxergar aí, tem um SI, aí tem um quadradinho com uma tarja do lado esquerdo, e uma setinha apontando, na verdade, na verdade, a tarja está do lado esquerdo, ela está, tipo, te apontando para o lado direito, né, e, essa aqui, ó, deixa eu, para não ficar dúvida, essa aqui, ó, tá aqui, ó, apontando para o lado direito, ó, e a setinha apontando para o lado direito também, aqui embaixo, né, a setinha preta. Então, aí tem um outro quadradinho aqui, com uma tarja para o lado do outro lado, né, vamos falar que uma tarja aqui está do lado esquerdo quadrado, né, lado esquerdo quadrado, tipo, em diagonal para o lado direito, tá, ela está do lado esquerdo quadrado, mas em diagonal para o lado direito, ok? A parte ali de, né, aquela parte da esquerda ali, e a outra, vamos dizer que ela está na parte direita do quadrado, né, apontando, como se estivesse subindo, né, subindo, apontando para o lado esquerdo, e a setinha lá embaixo aponta também para o lado esquerdo, ok? Aí, então, se isso, então aquilo. Conclui-se que, aí temos aí, esse sim, então, da prova. Se a setinha preta, que aponta para a esquerda, com a bolinha preta, que está à esquerda, então, então o quê? O que que a gente vai colocar aqui? Gente, olha só, pensa bem. Nós temos ali o lado si, né, tem que ser algo equivalente àquela que foi dada, de cima, que eu pintei de vermelho, né, Nós temos lá do si, uma setinha apontando para, indo, né, para uma setinha, não, uma tarja, indo para a direita, tá certo? Indo para a direita. E a setinha aqui embaixo também, indo para a direita. Então, aí eu tenho, o então, uma tarja indo para a esquerda, indo para a esquerda, e a setinha indo para a esquerda também, seguindo a tarja. Aqui, então, eu vou ter o quê? Se a setinha preta está apontando para a esquerda, e a bolinha está do lado esquerdo, logo eu vou ter o quê? Que tem uma setinha preta, vou pegar aqui a cor preta, né, uma setinha preta apontando para onde? Para a direita, fazendo o contrário, né, para ficar equivalente. Apontando para a direita, e uma bolinha aqui embaixo, também, no lado direito. Logo, eu tenho como gabarito, ó, a letra C, beleza? Então, o gabarito aqui é a letra C. É, tipo, uma questão, realmente, assim, lógico, mas tipo um psicotécnico, beleza? Você gostou aí, mais uma vez, sem ser chato, é, prometo que é a última vez. Deixa o like, deixa o comentário, ativa o sininho, é, se inscreva no canal, compartilha o que fez a prova. Desde já, que Deus abençoe, que você consiga a aprovação, que você volte para falar. Se você estudou pelo nosso canal aí, se o canal contribuiu alguma coisa, seja membro, né, desse apoio. Vou vir aqui e falar, ó, passei, fui aprovado, fui aprovada, né, estudei um pouquinho com você, estudei muito, vou ficar muito feliz. Se você não estudou comigo, conheceu o canal agora, se você, e você gostou da, da, da correção, não só dessa, mas de cada questão que nós corrigimos aí, se você está vendo, nós estamos com cada questão, também você pode, é, deixar seu like, pode deixar, se inscrever, também, claro, você mesmo vai apoiar muito o meu trabalho, ficar muito feliz, Deus te abençoe, e até a próxima. E até a próxima.